Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada. E mais uma história que o povo conta. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony. Estamos na área rural de Londrina, no Paraná. Aqui na frente uma casa, já abandonada há bastante tempo. Pessoal, aqui tem uma história que aconteceu no ano de 1982 e eu vou contar para vocês. Então se você não é inscrito aqui, já se inscreva, deixe aí o seu comentário e se possível compartilhe o vídeo. Olha só o lugar aqui pessoal. E a história dessa casa pessoal tem a ver com esse impremento aqui, esse impremento agrícola. Isso aqui é uma plantadeira. E no ano de 1982 aconteceu um acidente envolvendo essa plantadeira. E eu já vou contar para vocês. Olha só que lugar pessoal, que lugar bonito. Hoje o local aqui é plantação de milho. E a casinha está aqui. Já abandonada há bastante tempo. Aqui, bastante madeiras para poder queimar no fogão a lenha. Antigamente tinha muito fogão a lenha nesses locais. Olha só, o chão tem bastante folhas. A gente tem que tomar bastante cuidado, pois pode ter aí o risco de encontrar cobras. Olha só a entrada pessoal. Olha que interessante. Olha só o portãozinho. Deixa eu abrir aqui o portão. Para mim está entrando aqui na casa. E olha só. Que lugar pessoal. Olha só. Essa varandinha. Bastante madeiras aqui no chão. Pessoal, vou contar a história e depois eu detalho mais alguma parte da casa. Então deixa eu já contar a história. Para o vídeo não ficar muito cansativo. Em 82, nesse local, morava um casal. Eles tinham um filho. O filho tinha já seus 17 anos de idade. E o filho, ele ajudava o pai na plantação. O pai, ele tinha plantação de... Plantava algodão na época, milho. E eles usavam aquela plantadeira que está ali fora. Depois eu vou mostrar ela mais em detalhes para vocês. E essas plantadeiras, pessoal, acontece o seguinte. Tem que ir uma pessoa em cima ali. Para poder ir socando a semente. Para ela não embuchar. E esse menino, esse rapaz de 17 anos. Ele que ajudava o pai. E ele ia em cima do trator. Na plantadeira ali. Para poder desembuchar. E aconteceu uma fatalidade. Que quando o pai passou em um buraco. O filho foi para cima e ele caiu debaixo ali da plantadeira. E ela tem um disco. Tem vários discos. Cada rua tem um disco, pessoal. E esse disco acabou passando por cima das pernas desse garoto. E acabou arrancando a perna do garoto. O garoto não morreu não, pessoal. O pai conseguiu. Viu aquilo. O pai pegou ele. Socorreu ainda o menino. E levou ele bem rápido para o hospital. Só que chegando lá, a perna não teve como. A perna foi amputada. Ele perdeu as duas pernas. E pessoal. Nossa senhora. Que isso? Que susto. É um urubu, pessoal. Vocês viram? Por causa do ovo aqui. Aqui é o ovo de urubu. Nossa, eu levei um susto, pessoal do céu. Parecia que o negócio ia cair na minha cabeça. Eu estava mostrando aqui essa caixa de marimbona. Levei já aquele susto. Pessoal, então. O pai levou o filho. O filho não morreu. Ali, pessoal. O urubu, ó. Olha só. Mas levei aquele susto, pessoal. Deixa eu sair para cá para ver se o urubu desce. Ele está de olho nos ovos, ó. Olha lá, pessoal. Vai descer. Deixa eu desligar a iluminação. Acho que ele está com medo da iluminação. Eu uso roupa preta. Aí ele não vai nem perceber que eu estou aqui, ó. Bom, deixa eu terminar. Eu saio para cá. Depois, se ele descer, aí eu mostro para vocês. Então, pessoal. Esse menino, ele amputou as pernas dele, né? E na época, 1982, era muito caro as coisas. E depois de dois anos, né? Que ele já tinha se recuperado ali da lesão ali das pernas, né? Ele... O sonho do menino era voltar a andar. E aí, pessoal, o que o pai fez? O pai, ele vendeu aqui o sítio para poder comprar duas próteses para as pernas do menino. E o menino voltou a andar, pessoal. Imagina, hein? Olha só. É uma história que foi triste no começo, né? Pois o menino perdeu aí as pernas. Mas o pai... É... O pai pegou e vendeu aqui o sítio na época, em 1982, para poder pagar as pernas mecânicas aí para o seu filho, hein? É uma história no começo triste, mas que teve um final feliz. Pessoal, aqui o banheiro, ó. Olha só. Esse banheiro. Banheiro grande, hein? Pessoal, do lado de cá, era uma dispensa, ó. Olha só. Muita folha, né, pessoal? Como é que a gente entra num local desse? É muito perigoso, né? Perigo a gente dá de cara aí com cobras, serpentes num local desse. E aqui a casa, ó. Pessoal, essa é a história, tá? Uma história triste, mas com um final feliz, né? O pai vendeu aí tudo o que tinha para poder comprar, colocar aí as próteses no filho. Eu vou ali fora mostrar para vocês a plantadeira, para vocês entenderem como é que aconteceu. Ó, o urubu foi embora, pessoal, ó. Ele ficou com medo porque eu estava aqui, né, de proteger aí os seus ovos. Ó ele aqui, pessoal, ó. Olha só. É um animal até bonito, né, pessoal, ó. Um animal bonito e protegido por lei, né? Não faz mal para ninguém, né, pessoal, ó. Então, ó, cada um tem o direito de viver e essas casas ficam abandonadas e eles fazem aí o ninho deles, né, para poder ter aí os seus filhotes em segurança. Agora, deixa eu ir aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a plantadeira, para vocês verem, entenderem como é que aconteceu aí o acidente, a fatalidade. Pessoal, ó, a plantadeira é essa aqui, ó. E a pessoa vai ali em cima para poder desembuchar quando embucha as bocas. E aqui embaixo, ó, vai um monte de disco. Um disco em cada linha, né, cada rua. Provavelmente, uma plantadeira dessa, ela deve levar umas oito ruas. Então, o menino acabou caindo e os discos passam em cima, né? E essa é a história aqui desse local. Depois de 1982, como falei, passou dois anos para o menino se recuperar. Foi aí que o pai vendeu, já em 84, né? E o comprador aqui, segundo o que me passaram, usou a casa por algum tempo. E hoje, ele arrenda as terras. Hoje, o local aqui é plantação de milho e de soja. E é isso aí, pessoal. Então, um abraço a cada um. Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. Tchau, amigos. Um abraço.